Olá! Essa é uma aula de língua inglesa para o segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Marcel Costa. Eu sou a professora Daniele Costa. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre sinopse e ficha técnica. Vamos continuar a nossa aula com o gênero sinopse. E aí, professor? Qual o filme que a gente vai conhecer hoje? Hoje nós vamos falar sobre o filme Corra, que é um filme que a garotada adora. Em inglês, o título desse filme é Get Out. E já vamos começar a nossa aula mostrando para vocês como esse filme aparece aqui no site do IMDB. Vamos lá! Mas antes de entrar na sinopse, vamos dar uma olhadinha aqui na ficha técnica desse filme e vamos ver se vocês conseguem aí lembrar algumas informações que nós estudamos na aula passada. Vamos desafiar eles a procurar o quê, Dani? Fala aí! Vamos lá! Primeiro, eu quero saber quem foi o roteirista desse filme, os gêneros, porque tem mais de um gênero, a duração, né, professor? Isso! Quanto tempo tem esse filme, diretor, quem foi o diretor dele, e a data de lançamento nos Estados Unidos. Ó, eu acho que... Dez segundos, professora! Dez segundos! Dez segundos é o suficiente. Olhem para a ficha técnica e busquem essas informações aqui. Vamos lá? Um, dois, três e... Contando! E aí, gente? Conseguiram descobrir? Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram. Primeiro, vamos procurar o roteirista. Ó, tá aqui embaixo. Quem é, Dani? Gente, writer é o Jordan Peele. Opa! Essa tava fácil. E o gênero, pessoal? Esse tá fácil, gente. Olha, tá lá em cima. São três gêneros. Quais são, professora? Vamos lá. Horror, mistério e thriller. Horror, mistério e thriller. Que não tem tradução. Esse terror com bastante ação, né? Outra pergunta, gente. Onde nós encontramos a duração do filme? Olha só. Tá ali em cima também, ó. Quanto que dura, professora? Que eu não me lembro. Gente, uma hora e 44 minutos. E o diretor, gente? Vocês acharam? Tá muito fácil. Olha, tá aqui embaixo, pertinho do roteirista. Que é quem, professora? Director Jordan Peele. Percebam que é o mesmo que fez o roteiro do filme. E a data de lançamento? Também tá aqui em cima, gente. Quando foi? 24 de fevereiro de 2017. Chegou a hora, gente. Vamos agora conhecer e analisar uma sinopse em inglês completa. Vem com a gente. Vamos ler a sinopse do filme Corra. Get out em inglês. Vamos lá. Bora. Chris and his girlfriend Rose go upstate to visit her friends for the weekend. Bom, a história do filme começa bem tranquila, né? Vai o Chris e a Rose lá pro interior dos Estados Unidos, né? Upstate. Que é para visitar aí os pais dela. Mas será que a história é só sobre isso? Vamos ver. Aliás, gente, deixa eu destacar uma palavrinha aqui, ó. Go. Isso é um verbo. Vamos voltar nele daqui a pouco. Vamos continuar a história? Bora. Vamos lá. At first, Chris reads the family's overly accommodating behavior as nervous attempts to deal with their daughter's interaction relationship. Ó, agora a história já começa a ficar interessante, porque o Chris observa lá na casa dos pais da namorada que os pais dela estão assim muito condescendentes, sabe? Tentando levar numa boa porque ele acha que eles estão nervosos por causa do relacionamento interracial entre ele e a filha. Nós não contamos ainda, mas o Chris, ele é afro-americano e a menina Rose, ela é branca. Então repara que tá rolando aqui uma história que vai envolver preconceito racial e alguma coisa tá estranha. Vamos aproveitar pra destacar mais dois verbos. O primeiro é o verbo reads. O segundo, attempt. Então vamos continuar a leitura. Vamos lá. Essa é a parte que a sinopse fica interessantíssima. Que olha só, conforme o fim de semana vai passando, né? Aqui ele diz assim, ó, que descobertas perturbadoras começam a levar ele a perceber uma verdade que ele jamais poderia ter imaginado. Nesse trecho, vamos destacar as palavras progresses e leads. Agora que nós já lemos essa sinopse perturbadora que certamente já deixou todo mundo com vontade de ver o filme, vamos ver essas palavrinhas, esses verbos que nós destacamos ali em cima. Vamos ver em português. Vê pra gente, professora. Vamos lá então, gente, ó. Ó, presta atenção. Chris and Rose vão, tá? Depois a gente tem aqui que o Chris lê. Depois temos que o quê? Que a família atenta. O final de semana progride. E as descobertas perturbadoras levam. Olha só a conjugação desses verbos. Lê, vão, levam. Então, sabe que tempo verbal é esse, gente? Esse é o presente simples em língua portuguesa. Em inglês, nós chamamos de simple present. Mas por que será que esses verbos da sinopse estão no presente simples, gente? Bem, é muito simples. Eles estão sendo usados nesse tempo verbal pra dar uma ideia o quê? De ação. Que as coisas estão acontecendo naquele momento. Vamos fazer uma comparação entre a conjugação de um verbo no presente em português e no presente em inglês. Eu vou pegar esse verbo mesmo que está na sinopse, o verbo read, que em português quer dizer ler. Vamos lá? Já no inglês, vocês vão ver que é muito mais fácil, tá? Vamos lá, gente. Olha só. Gente, vocês repararam que é a mesma forma verbal da primeira pessoa? Não muda nada. Não muda nada, ou seja, já estou gostando de conjugar um verbo aí no presente. Prestem atenção na terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas? É o he, que é o ele, she, que é ela, e o it, que é aquele pronome utilizado pra coisas aí, né? Objetos. Então, olha o que vai acontecer, pessoal. Quando a gente chegar pra conjugar na terceira pessoa, nós vamos colocar uma letrinha, tá? No final desse verbo. Então, na terceira pessoa vai ser he, reads, she, reads, e it, reads. Vamos voltar agora à conjugação pra nós, que é a primeira pessoa do plural, que é we. Como é que vai ficar, gente? We, read. Ué, igualzinho lá a primeira e a segunda. Ficou fácil de novo? Gente, ficou fácil de novo. You, read. De novo. De novo. Então, eu tô gostando de conjugar esse verbo. E agora eu quero saber se alguém vai descobrir como é que deve ser eles. They, they, read. They, read, gente. Eles ou elas, leem. Gente, é muito fácil conjugar um verbo no simple present tense. E eu ainda acho que os alunos devem estar pensando, ah, professor, mas deve ser fácil esse verbo. É. E outro deve ser difícil. Certo. Vamos mostrar mais um? O que vocês acham desse verbo lindo? O verbo amar, to love. Vamos ver se vai mudar alguma coisa? Conjuga pra gente, professor, inglês. Vamos lá, gente. Amar é maravilhoso, né? Manda bala. Nós estamos precisando nesses dias aí de hoje, amar bastante. Então, vamos lá. Eu amo. Vai ficar I love. I love. E você? Você ama? You love. Mesma coisa. E na terceira pessoa? Opa, lembra do S. Terceira pessoa, gente. Um mistério, um mistério. Ele. He loves. She, ela ama. She loves. You eat loves. Acabou a terceira pessoa? Adivinha o que acontece? Volta tudo igual. Nós. We love. Love. You love. E they love. Tranquilo, né, gente? Muito tranquilo, pessoal. Acredito aí que vocês não sabiam como era fácil conjugar um verbo no presente simples ou o simple present tense. Bom, as regrinhas que nós vamos ter pra esse tempo só se aplicam à terceira pessoa do singular. Ele e ela. Só. São só três regrinhas. Elas são muito simples que nós vamos ver agora. Vamos conhecer a primeira regra do simple present. Vamos lá, gente. Primeira regra diz o seguinte. Adiciona-se S, a letrinha S, no final do verbo. Então vamos aos exemplos. Marcos reads a book every month. Vamos parar pra pensar, gente. Por que que Marcos é terceira pessoa? Marcos é ele. Terceira pessoa do singular. Sempre lembrando, essa regra é só pra terceira pessoa. Como Marcos é terceira pessoa do singular, acrescentamos o S no final do verbo. Muito fácil, gente. Muito fácil. Mais um exemplo? Vamos ao segundo. Vamos ao segundo exemplo. Juliana loves her family. Olha lá, mais uma vez. Quem é Juliana? Juliana é ela. She. She, terceira pessoa. Em vez de escrever love, nós colocamos loves. Só colocar o S no final. Mas mais uma vez, prestem atenção, gente. É só pra terceira pessoa do singular. Professora, dá pra gente um exemplo sem ser na terceira pessoa? Claro, vamos lá. The students, que são eles. Read poems in literature classes. Olha só. Students. Percebam que está no plural. Então, nós não colocamos o S no verbo. O read vai ficar read mesmo. Igualzinho. Tá ok? Tranquilo até agora, gente? Molezinha, né? Com certeza. Regra dois. Vamos lá. Vamos lá, gente. Os verbos terminados. Presta atenção no finalzinho de cada verbo. Terminados em O, S, SS, CH, SH, X e Z. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar ES no final de cada um dos verbos. Vamos ver um exemplo pra ficar melhor aí o entendimento. Então, Jennifer goes to school by bus. Vocês lembram, gente? Lá em cima na sinopse, que o verbo é só go. Mas quando ele está na terceira pessoa do singular, ele recebe ES. Marlon watches series on TV every day. Olha lá. Watch, ele termina em CH. Por isso, você precisa colocar ES na terceira pessoa. Só pra lembrar, só pra reforçar. Vamos ver como fica sem ser na terceira pessoa. Vamos lá? Vamos lá, gente. Duas pessoas agora. Plural. Luana and Helena often go to the movies. Como são duas pessoas, não coloca nada no final do verbo. É só colocar o verbo lá do jeitinho que ele é e tá certinho. Gente, agora só falta mais uma regra. Vamos lá, professora? Terceira regra, vamos lá. Terceira regra são para os verbos terminados em Y. Precedido, ou seja, antes tem que ter uma consoante. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse Y e acrescentar quem? Ah, agora vamos acrescentar IES. Vamos aos exemplos, professor? Exemplo, exemplo, exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. O verbo study, ele termina com Y e antes do Y vem uma consoante, a letrinha D. Então você corta o Y e coloca IES. Sheila studies. Muito fácil, gente. Bem fácil. Vamos lá. Olha só o verbo. O verbo é cry. C-R-Y. Termina em Y precedido por consoante, a letrinha R. Corta o Y e coloca IES. The baby cries. Mais uma vez, gente. Pela terceira vez, lembrando, essa regra é só para a terceira pessoa do singular. O bebê, ele, o bebê, Sheila, ela, she. E se não for a terceira pessoa, como fica, professora? Não vai ficar, né? Não vai ficar. Vai voltar à forma original. Então vai ficar, ó. My friends, ó. My friends study math every Tuesday. Olha lá. My friends. Ou seja, plural. Já não é mais terceira do singular. Study vai ficar normalzinho com o D-Y no final sem mudar nada. Bem fácil. Agora, gente, prestem bastante atenção nessa regra, porque ela só se aplica se o verbo terminar em Y precedido por consoante. Se antes do Y tiver uma vogal, continua a regra geral, a regra número 1, lá em cima. Isso. Vamos ver aqui um exemplo, então, professora. Mostra pra gente. Vamos lá, gente. Temos João, né? Plays soccer with his friends. Olha lá. O verbo play, ele termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, a vogal A. Regra geral, regra número 1. Só colocar o S no final. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Agora eu acho que todo mundo vai perder o medo de conjugar verbo. Vai até preferir aí conjugar um verbo em inglês do que português. Também acho, também acho. E aí, pessoal, aprenderam tudo direitinho? Esperamos que sim. Olha, nós vamos deixar uma lista aqui caprichada de exercícios pra vocês praticarem bastante. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito da aula. Aguardamos vocês na próxima e... See you later. See you later. Bye, bye. Bye, bye.